Veja o que acontece O que? O que virá depois Estes pombinhos vão se apaixonar Seremos só nós dois A troca de carícias A mágica no ar Enquanto há romance entre os dois Desastres vão chegar Nesta noite o amor chegou Chegou pra ficar E tudo está em amor e paz Romance está no ar São tantas coisas a dizer Mas como lhe explicar O que me aconteceu Não vou contar Se não vai me deixar O que é que ele esconde E não quer revelar Pois dentro dele o rei existe Mas que não quer mostrar Nesta noite o amor chegou Chegou pra ficar E tudo está em amor e paz O que é que ele esconde E vem neste lugar Mas dois, cansados de esperar Para se encontrar Final feliz, escrito está Que má situação Sua liberdade está quase no fim Tomado está o leão Tchau 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 Tchau